Isso é fato, mas quem pega o líder tem que meter ele, gente, porque se ele for pra casa, ele tem chance de voltar na prova do bate-volta. Esse cara vai ficar nessa prova até quando? Tem que tirar a gente da casa. E a Kay percebeu ontem na festa que o Gabriel Flop estava tentando arquitetar votos pra ele não ir ao paredão pelo líder. Ela percebeu e falou logo quando acabou a festa, ela veio dormir um pouquinho mais cedo da festa, que hoje tem prova do líder. Mas ela percebeu e falou para o Gustavo e o Christian que quem pegar o líder tem que colocar o Gabriel, porque senão ele vai escapar na prova do bate-volta. E ele é esperto, ele tá escapando muito, então quem for líder bota o Gabriel de vez pra ver se esse homem sai. Porque ele tá de mau caráter e tá jogando sujo. Vocês concordam com a Kay? Comenta aí, deixa aquele super comentário, que sua opinião aqui é bem-vinda. E corre para conferir tudo que rolou na festa de ontem aqui no canal. A gente postou tudo, ainda tem um monte de tape pra postar também. Então fique ligadinho nos próximos vídeos e nos vídeos anteriores aqui do canal, que já já tem mais atualizações pra vocês. Então saiam daí!